Fala aí, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Tiago e hoje eu trouxe aqui uma questãozinha de triângulo, geometria plana, gente. Triângulo, triângulo é a figura mais estudada. Várias questões de concurso público, de provas, parecem triângulo, ok? Então é importante que a gente conheça tudo o que envolve os triângulos, beleza? Então vem aqui comigo, vamos aprender. Bom, observe a figura, né? Então tem aqui a figura, vários triângulos, né? Sobrepostos um ao outro ali, um dentro do outro. E ele fala o seguinte, nela, A, 2A, B, 2B e X representam as medidas em graus dos ângulos assinalados. O valor de X em grau, então ele quer saber quanto equivale X, perfeito? O famoso valor de X. Então vamos começar com algumas informações que a gente tem no problema. Primeira informação é que esse triângulo aqui que eu vou marcar, está vendo ele aqui? Estou marcando aqui. Esse triângulo aqui, ele tem as medidas de ângulos A, X e B. Você concorda comigo que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180? Então eu posso dizer que X mais A mais B é igual a 180 graus? Perfeito? Tranquilo? Isso eu posso dizer sem problema nenhum. Agora, deixa eu marcar aqui. Esse ângulozinho aqui que eu estou marcando, ele é o oposto pelo vértice a esse ângulo 2B. Ou seja, ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Então esse ângulo aqui vale 2B. Tranquilão? Perfeito? Deixa eu pegar uma corzinha diferente de caneta para a gente ver uma outra coisa. Agora, vou marcar esse triângulozinho aqui. Vou ver se você enxerga aqui o triângulozinho vermelho. Esse triângulozinho vermelho, ele tem ângulo externo X. Esse ângulo é o ângulo externo ao triângulo de vermelho. Teorema do ângulo externo. O ângulo externo é sempre igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. E, professor, ficou confuso a peça isso? É o seguinte, gente. Imagina que eu tenha um triângulo, ok? O ângulo que está aqui fora, ele é sempre a soma desses dois ângulos que estão aqui dentro. Beleza? Sempre em frente a ele. Agora entendi, professor. Então, esse ângulo X aqui, ele é igual ao ângulo 2B mais a soma do ângulo 2A. Isso, professor, que você está falando? Exatamente isso. O ângulo externo é a soma desses dois ângulos aqui. Ah, tá. Então, beleza. Bom, são essas as informações que a gente tem no problema. Agora eu vou trabalhar com substituição, porque nós temos aqui um sisteminha. Perfeito? O que eu vou fazer? Nessa primeira equação, no lugar desse X, eu vou trocar pelo valor aqui que ele deu. Perfeito? Vamos fazer isso? Então, no lugar do X, eu vou escrever 2A mais 2B, tá? Professor, mas não está 2B mais 2A? A ordem não importa da soma, tá? Então, 2A mais 2B. Beleza? Troquei esse X aqui, ó. O 2A mais 2B. E agora, completo, né? Mais A mais B é igual a 180 graus. Muito bem. Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a soma, né? 2A mais 1A são 3A. 2B mais 1B são 3B. Isso é igual a 180 graus. Muito bom, professor. Agora, a gente pode fazer o seguinte, ó. 3A mais 3B, eu posso escrever da seguinte forma. Colocar o 3 em evidência e fazer uma fatoraçãozinha, ó. 3A que divide o 3, vai dar A. E 3B que divide o 3, vai dar B. Ou seja, eu posso escrever essa expressãozinha dessa forma aqui. Sim ou não? Se eu fizer uma distributiva, ele volta a ser isso. Ah, tá. E esse 3 que está multiplicando, ele passa lá para o outro lado dividindo. Então, eu tenho que A mais B é igual a 180 dividido por 3. Beleza. Então, A mais B é igual a 60. Perfeito? A mais B é igual a 60. Ah, tá. Beleza, professor. E agora, como é que a gente descobre o X? Opa, vou substituir. Então, vem para cá, ó. O X, ele vale 2A mais 2B, que eu posso escrever usando a fatoração da seguinte forma. 2 que multiplica A mais B. Sim ou não? Fiz uma distributiva, voltou. Então, o X é igual a 2 que multiplica. Ó, A mais B vale 60. Então, X é igual a 60, X é igual a 120 graus. A gente acha isso aqui na letra D de dado. Resposta certa. Tranquilão, gente? Perfeito? Gostaram da aula? Curte? Compartilha com um amigo aí que está em dúvida questões de triângulos, beleza? Um abraço aí e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.